Boa noite pessoal, eu quero fazer um agradecimento ao André e à Suzana, que são os pais do Thiago. Uma salva de palmas por essa janta maravilhosa. Obrigado por tudo. E a gente tem que ter sorte também, né? O Gê, o pai e a mãe, tem um maravilhoso buffet. Muito obrigado. Eu queria chamar a minha esposa aqui, a Ana, os meus filhos Murilo e André, que fazem parte dessa história dos filhos que eu escolhi para termos. Murilo. Eu quero eles dois aqui na frente, porque eu quero que eles me prometam também. E agradecer aos meus amigos, a minha família, a família de todos nós, por estar aqui conosco. Muito obrigado, obrigado mesmo. Esse é o André, o Murilo, a Ana, a Vitória e o Thiago, que já é da família. Eu tenho mais filhos. Os meus sobrinhos, para mim, são todos meus filhos. A casa do tio Rogério sempre foi uma casa, sempre foi uma casa que ele sabe disso. Essa música eu fiz um, eu fiz assim uma mistura de algo que encontrei, com algumas coisas que eu, que eu tinha no coração, fiz de coração mesmo. Espero que todos gostem, que a minha filha e o meu genro gostem. E eu quero ouvir dele hoje aqui, se ele promete para mim, o que eu vou pedir aqui. Tá bom? Vitória, confesso, tinha amor deste dia, mas Deus tão poderoso já sabia E reservou pra gente um dia lindo assim Tu sabes como é o coração dos pais Saudade sempre sente mais e mais Menina, moça, o tempo já passou A casa vazia, sem tua companhia Vem de vez em quando, vou visitar Quero ver os copos na pia Jantar em família Promete isto ou não Vai acabar Vitória vai casar Vitória, somos teus pais Você, nossa filha E aprendemos com a tua alegria A tua vida é milagre de amor Tu sabes como é o coração dos pais Tão contente, mas não deixa de pensar Quando andar na praia, quem vai me acompanhar A casa vazia, sem tua companhia Vem de vez em quando, vou visitar Quero ver os copos na pia Juntar em família E promete isto ou não vai acabar Vitória vai casar E não liga se eu chorar São sorrisos de alegria Da nossa alma que transborda Porque tudo é perfeito A palavra se cumpriu No seu tempo e no seu jeito Sobre a lua vão brilhar Diabo e Vitória vão casar O que Deus uniu Nada vai separar Casa vazia Sem tua companhia Vem de vez em quando visitar Quero ver os copos na pia Juntar em família E promete isto ou não vai acabar Vitória e Diabo vão casar Tiago Tiago, hoje Eu queria que a Ana lesse, né? Ela não quis ler Eu leio, não tem problema nenhum A gente fez em conjunto Tiago, hoje lhe entregamos o bem mais precioso Nosso tesouro A nossa nega preta Minha nega preta Que chegou Para nos alegrar Mas vai alegrar o teu lar também Eu tenho certeza disso E olha como o destino, Tiago De Deus é maravilhoso Quando eu te vi pela primeira vez Eu vi um homem Eu vi um pai Eu vi um amigo Eu vi um trabalhador Muito que me orgulhei de Ti Me orgulho de Ti Correto, íntegro Para a nossa alegria gremista Né? Então Conquistou a nós todos Eu tenho certeza que tu já conquistou o coração de todos Com a tua alegria Do teu jeito de ser Junto com a tua chegada Ganhamos um lindo netinho O nosso Miguel Tá aí o nosso Miguel É o nosso neto Que nós amamos como tal De coração Queremos agradecer ao André E a Suzana Pelo teu O filho de vocês Ter chegado Na nossa família Assim Maravilhosamente bem E A nossa família É muito grata Por ter Tu com a gente Tu alegrou a nossa família A tua chegada com o Miguel Com o Picolé Eu chamo ele de Picolé É o meu Picolé Tá aí Né? E sempre disse a minha filha Os 15 anos dela Eu disse pra ela Que eu queria um genro trabalhador Que ela casasse com alguém trabalhador Como tudo E E ela conseguiu Um homem Como eu queria Que ela Que cuidassem dela E eu disse sempre pra ela Que tem uma Que faça ela muito feliz Eu sempre disse pra ela Que a música que A gente sempre embalou Né? A gente sempre cantou pra ela E a música é isso aí A música é isso aí Diz assim Há quem acredita em milagres Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de te olhar Eu não vou parar de te olhar Tá bom? Cuida da minha filha Como eu cuidei até hoje Pra ti, Tiago Muito obrigado Obrigado a todos É isso Eu tenho certeza Que aquela casa Não vai estar mais vazia Eles me prometeram Primeiro eu quero agradecer Todo mundo que veio Não tenho palavras pra agradecer Tudo isso que a gente fez Foi com muito amor Pra todo mundo se sentir bem Em segundo lugar Eu quero dizer pro meu solo Que a música foi muito linda E me fez chorar E eu dizer que Tudo que acontece Tudo que acontece Tudo que acontece Não Eu não sinal Tudo que acontece E aconteceu E vai acontecer Tem um plano E eu tive a sorte de encontrar Uma mulher maravilhosa Uma mãe pro meu filho Pro nosso filho Não é meu, é nosso Ganhei mais uma família Todo mundo que tá aqui Sabe que É minha família Eu queria dizer que eu Que eu amo vocês E que eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Eu faço das palavras Do Thiago a minha Ganhei mais uma família também Obrigada Todo mundo que tá aqui Amo todos que estão aqui E vamos curtir a festa É isso Obrigada 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 Tchau, tchau.